Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e esse é mais um vídeo da nossa playlist de renda variável. Ó, meu objetivo, se você ver toda essa playlist, que você esteja manjando dos paranauê tudo aí de renda variável, tá bom? Ou seja, quando a gente vai falando de ações, você vai ficar craque se você viu os vídeos anteriores. Pra gente ir pro vídeo, deixa eu lembrar pra você não se esquecer de curtir o vídeo, deixa aqui um joinha e também se inscreve no nosso canal pra você ser notificado toda vez que a gente postar vídeo novo aqui. Beleza? A gente já falou nessa playlist sobre vários assuntos, é importante, se você não viu os vídeos anteriores dessa playlist, dá uma olhadinha aqui no card que tá aparecendo, tá bom? Porque tem muito assunto sobre renda variável. Agora a gente vai falar sobre os riscos no mercado de ações. Quando o investidor resolve tirar o dinheirinho dele do bolso e ir lá e comprar ações, como tudo na vida tem risco, certo? Você assistir esse vídeo tem risco, certo? Então tudo tem risco. Quais são os riscos que estão presentes no mercado de ações? Basicamente, ó, o risco de mercado está presente, ó, risco de mercado, o risco de liquidez está presente e o risco de crédito não tá presente. Esse aqui corta, ó, importante. E hipótese nenhuma, nenhuma, nunca, 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 não tinha. Não, mas Thiago, não, nunca. Não, mas me falaram. Não, nunca. Grava isso, nunca. Ações, nunca tem risco de crédito. Nunca, nunca, nunca. Deixa eu te explicar por quê. Olha só, quando você compra uma ação, eu ia desenhar uma empresa aqui, mas é que eu desenho pra caramba. Quando você compra uma ação, eu vou só escrever a ação, tá? Basicamente, você está se tornando sócio da empresa. Se você é sócio, criatura de Deus, você tá emprestando dinheiro pra companhia? Não. Ela não fez uma promessa, olha, me empresta aqui 10 reais que eu te pago 11 daqui a pouco. Não. Quando você é sócio, não existe uma operação de crédito, você não está emprestando. Portanto, não tem nenhum crédito envolvido aqui. Certo? Risco de crédito? Nunquinha. Risca isso da sua vida, quando você estiver falando de ações. Vamos entender risco de mercado. O que é o risco de mercado? Basicamente, é quando o preço das coisas mudam toda hora. Sabe quando você chega em casa cansado do trabalho e resolve ligar a TV e tá lá o seu William Bonner falando assim, olha, o dólar hoje ficou fechado em 5 reais. Ontem o dólar era 3 reais, amanhã vai ser 7 reais. O que é isso? Tá mudando o preço do teacho do dólar, não tá? Isso é o risco de mercado. Toda vez que o preço de alguma coisa muda no mercado, é o risco de mercado. Então, se o senhor ou a senhora que tá aí me vendo compra uma ação por 10 reais e depois de um dia essa ação está valendo 7 reais, ora, isso é o risco de mercado. O preço dela mudou. Só que essa ação que depois de um dia está valendo 7 reais, pode estar valendo 12 reais. Então, olha, você colocou 10, agora tem 12. Percebe? Oscilação de preço. Uma coisa megamente importante. Pensa aqui comigo. Amigo, você foi lá hoje e comprou ações a 10 reais. Amanhã, você viu, abriu o seu computador e viu que a ação está cotada a 7 reais. Pergunto pra você, meu nobre gafanhoto. Você perdeu dinheiro aqui? Claro que não, né? Você não perdeu dinheiro. Você só vai perder dinheiro se você fizer o que a gente chama de realizar esse prejuízo. Em outras palavras, se chegar aqui, ó, 7 reais, você fala, hum, tá 7 reais, vou vender. Aí você vende por 7. Aí sim você teve prejuízo, porque você realizou o prejuízo. Da mesma lógica, eu pergunto pra você, tá, amanhã tá custando 7 reais. No outro dia, tá custando 12. Você ganhou dinheiro aqui, criatura? Não, né? Você não ganhou dinheiro. Você só vai ganhar dinheiro se você vender essa ação por 12 reais. Você estará realizando o lucro. Então, uma coisa importante, sabe essas oscilações que a gente vê, o preço subiu, o preço caiu, eu fiquei rico, eu fiquei pobre, eu fiquei rico, eu fiquei rico, eu fiquei pobre, eu fiquei pobre. Aí eu converso sem jeito, não é? Olha só, no mercado de ações, esse negócio aqui é simples, tá? Tem as oscilações, mas ela não necessariamente representa um prejuízo ou um lucro. Só vai representar se você vender o Paranauê. Se você comprou por 10 e vendeu por 12, aí você ganhou. Se você comprou por 10 e vendeu por 7, aí você perdeu. Agora, comprou por 10, ah, bateu 7. Bateu 12. Não quer dizer nada. Vamos ver, quanto que eu vou vender? Ah, no dia que eu vendi, no dia que eu vendi, estava 15. Faz sentido para você que, se você comprou por 10, vendeu por 15, você ganhou 5. Não importa o que aconteceu com o preço nesse caminho aqui, ó. Ele pode ter batido 100 reais, como pode ter batido 50 centavos. Se você vendeu por 15, você vendeu 5. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte. Gente, essa oscilação de preço, ela só acontece, aliás, ela vai te afetar somente se você realizar o eventual prejuízo ou realizar o lucro. Risco de mercado muda o preço. E aí eu vou apagar aqui e vou conversando com você enquanto eu apago. Eu quero dizer o seguinte, olha, se a gente está falando que o risco de mercado, ele pode representar para o investidor um prejuízo em função da queda de preço, faz sentido para você que o mesmo risco de mercado pode apresentar para o investidor um lucro em função do aumento de preço? Em outras palavras, o sujeito que resolve comprar ações, ele está disposto a correr risco de mercado, porque ele acredita que por causa desse risco ele vai ganhar dinheiro. Beleza? Agora a gente vai explicar o risco de liquidez. Só que agora eu vou apagar de um jeito bem rápido aqui, ó. Tão rápido você não vai nem ver. Rapidinho, né? Viu só? Olha só, agora a gente vai falar sobre risco de liquidez. Deixa eu te trazer um conceito de liquidez. Você sabe qual que é o ativo mais líquido do mundo inteiro? O ativo mais líquido é o dinheiro. Por quê? Você com o dinheiro na mão, você faz o que você quiser. Tem dinheiro? Você pode comprar uma casa, você pode comprar uma viagem, você pode fazer o que você quiser. Basicamente, liquidez é você ter velocidade em transformar um determinado ativo em poder de compra. Poder de compra é dinheiro, certo? E o risco de liquidez é a dificuldade que você vai encontrar de transformar a sua ação em dinheiro, ok? Então, se aquela ação tem um volume baixo de negociação, talvez você tenha dificuldade de vender. Aí você chega lá, abre o seu home broker, manda uma oferta de venda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, e ninguém fez oferta de compra. Tá vendo que você não tá encontrando alguém pra te pagar 10 reais pela ação, que é o preço que ela vale? Risco de liquidez é isso. É a dificuldade de você converter o seu ativo em grana. No caso, a dificuldade de vender a sua ação, tem uma palavrinha chave aqui, ó. Pelo preço justo. Quer um exemplo fácil? Imagina que você tem uma casa. Sua casa vale 300 mil reais. Esse é o preço da sua casa. Aí você vai lá e anuncia na imobiliária pra vender por 300 mil reais. Aí passa um mês, dois, três, quatro, cinco, um ano. E ninguém compra. Aí o que você faz? Quer saber? Eu vou vender essa bagaça aí por 50 mil reais. Você acha que você vai vender rápido? Claro, né? Vai aparecer um monte de gente querendo pagar 50 por algo que vale 300. Eu também queria fazer isso. Ou seja, se você não consegue vender o seu ativo pelo preço justo, tem poucas pessoas dispostas a pagar, você tem risco de liquidez. Fechado? Tem um outro risco que, em tese, está presente aqui no mercado de ações, que é o risco de contraparte. Esse risco aqui, ó, dica, não cai na CPA 10, tá bom? Mas nas outras provas cai. O risco de contraparte é o seguinte. A gente já viu que a liquidação dos ativos no mercado financeiro, no mercado de ações, é em D mais 3. Em outras palavras, se eu compro uma ação hoje, essa ação vai entrar na minha carteira daqui 3 dias. E se eu vendo uma ação hoje, aliás, se eu compro essa ação, ela vai daqui 3 dias e a grana vai entrar na conta de quem vendeu em 3 dias. Qual que é o risco de contraparte? Você dá a ordem de compra, o sujeito te manda as ações e você não manda a grana pra ele. Ou o contrário, você manda a grana e ele não te manda as ações. Por que eu falei que, em tese, esse risco existe? Porque esse risco, ele está 100% mitigado em função da clearing na B3. Então, a clearing da B3 gerencia isso e garante que as ordens de compra e de venda são, de fato, com zero risco de contraparte. Beleza? Ficou claro pra você os riscos que existem no mercado de ações? Se você gostou, deixa aqui aquele gostei maroto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!